A tradição corre o risco de virar lembrança. Os lojistas de uma das primeiras ruas do Rio de Janeiro podem ser despejados. A guitarra e outros instrumentos musicais podem ter que mudar de vitrine. Entrar sem cerimônia em um dos mais tradicionais restaurantes da cidade também pode se transformar em uma lembrança. É que nove lojistas da Rua da Carioca já receberam ordem de despejo. Eles fazem parte dos 18 casarões comprados no ano passado pelo Grupo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. que não renovou o contrato de locação. O que a gente está querendo evitar, a saca quer evitar, é justamente descaracterizar o centro histórico do Rio de Janeiro, acabar com a identidade da rua. Hoje os lojistas se reuniram para tentar uma ação conjunta contra a decisão do banco. Este comerciante está desnorteado. O aluguel mais do que dobrou. No momento o aluguel é impagável. Quanto estão pedindo para o senhor? Estão pedindo em torno de 14 mil, mais ou menos. Os imóveis aqui da Rua da Carioca fazem parte do corredor cultural do centro do Rio e são tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Para os proprietários desses imóveis, além da arquitetura, é preciso preservar a tradição. A maioria dos lojistas tem até 30 dias para sair. O brasileiro já não tem o hábito de ter cultura de passado, de ter história. Então, acabando com isso. O dinheiro é mais importante.